Bom dia, pessoal! Olha que dia lindo por aqui, mas tá um vento, um vento gelado que eu nem te conto. Ah, meu pai, acabei de descer aqui com o mocinho, ó. Tá ele aqui. Então espero que vocês gostem do dia de hoje. Não esqueça de deixar o like pra mim, se inscrever no canal e compartilhar. Bora pro vídeo! Oi, gente! Já subi com o Duque. Lele já tá até almoçando, já tomou banho, já tá almoçando, já fiz um monte de coisa. E eu simplesmente esqueci de filmar, gente. Ah, por quê? Porque eu tô, ó, no pique atrasada, senão acaba enrolando muito. Mas, mil desculpa, vamos começar agora, tá? Já lavei o tapete do quarto da Letícia. Tá secando, né? Porque o Duque vomitou um pouquinho nele, então já peguei e botei pra lavar. Bati ele na máquina, deu certo, gente. Vou te mostrar o modelo dele, ó. Ficou bom. E aí já botei mais uma roupa ali, mas não vou bater agora, não. Vou esperar eu voltar do colégio. Dei almoço pra Lele, né? Ela tá almoçando. Tô aqui fazendo o franguinho do Lucas, a milanesa na airfryer. E vou começar a preparar a merenda da Lele, tá? E aí, vou mostrar pra vocês o tapete. Bora laver. Ó, gente, o tapete dela é esse daqui. Aquele bem fiopudo, tá vendo? Ó. E eu dobrei ele e coloquei dentro da máquina, gente. E agora eu tô aqui, ó, caçando sol nele. Pra ele poder secar, mas já tá quase seco. Tem só algumas partezinhas úmidas, ó. E aí, eu resolvi botar ele todo na máquina e tô. Ó. Tá vendo atrás como é que ele é? E deu certo, gente. Não tinha como eu lavar ele esfregando, né, com vassoura. Porque eu não ia ter onde estender, né? Então, taquei ele na máquina. Agora eu tô aqui, ó. Tô procurando o solzinho pra ele. Daqui a pouquinho ele tá sequinho. Tá super cheiroso. Deixei ele ali no colégio. Passei no mercado. Vou te mostrar o que eu trouxe. Aproveitei a promoção. Ó, que tava do filezinho de frango. R$14,85, gente. Aí eu peguei, né? Peguei logo 3 quilos. Aí a mulher aproveita, porque amanhã já volta pra 22. Falei, que beleza. Enfim, ó. Peguei mussarela. Massinha de pastel. Uva sem caroço. Patinho também tava de promoção. Tava por R$30,00, ó. Por R$98,00. Aí peguei um quilo moído. E um quilo assim inteiro. Aí peguei batatinha... Batata congelada, né? Aqui o franguinho que eu te mostrei. Bolo. Bolo. Pão. Um bolinho Ana Maria. Manga. Peguei esse banana aqui. E banana. Só isso. Só isso. Olha quanto eu gastei. R$19,00 e R$19,00. Jesus do céu, hein? Bora lá, então, guardar isso. Lavar a louça. Olha ali a louça, como é que tá. Só o senhor, né? Então, bora lavar aí. Guardar isso. Lavar a louça. E começar a organizar aqui a casa. Vou ligar a máquina. E começar a organizar aqui a casa. 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 E... 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 Que já tava estragando Vou ver aquelas ali como é que tão quando eu voltar Que não dá mais tempo Cortei quando eu voltar a fazer um docinho de banana Então bora que eu vou passar na padaria Antes de pegar a Lelê no colégio Para garota É, peguei a Lelê Passei na padaria Pra você comprar esse mãozinho aqui, ó Amanhã eu vou fazer hamburguinho pra ela Ele vai de merenda Eu gosto de fazer nesse brioche, tá vendo? Aí comprei esse outro aqui, que é tipo pão suíço Lá no Rio a gente conhece como pão suíço Aqui eles chamam de pão doce, que não tem doce nenhum E aí não pude deixar de trazer, gente Infelizmente É mais forte do que eu Cambole de doce de leite, que é maravilhoso Então Eu trouxe, né? Já comi um pedaço Ai, socorro É bom demais, gente Ai, agora eu vou Ver se aquilo ali já amoleceu pra lavar E eu acho que vou precisar fazer arroz Pra janta Vou dar uma olhada aqui como é que tá Vou fazer aqui o doce de banana Coloquei açúcar Joguei de olho, gente Não tem quantidade não, tá? Vou esperar ela dar aquela emeladinha ali Pra botar uma aguinha E aqui a bananinha que eu cortei antes de ir Tá vendo? E aí a gente coloca na calda Com um pouquinho de água, né? E deixa ela ferver, cozinhar bastante Pra pegar o gosto e caramelizar a banana É super simples, né? E eu amo, gente Ai, adoro Comer com... Ou puro, né? Ou com creme de leite Ai, Jesus Cristinho É bom demais, gente Então eu vou fazer aqui o meu docinho O arroz que tem dá Pros três jantarem Eu não janto Então tá ótimo Não preciso fazer Faço só amanhã pro almoço Então vou fazer aqui o docinho Aí dou janta pra Lelê E desse com Duque Porque já tá começando a esfriar bastante aqui Olha isso, Brasil Gente, é um cheiro maravilhoso, né? De calda, né? Eu amo Ó, agora eu deixo ele aqui Pra ele incorporar, né? Na calda E a banana pegar gosto, né? Mas eu já tô babando Doida pra comer um pouquinho Vou esperar só esfrer um cadinho, gente E vou colocar um creme de leite geladinho em cima Ai, meu Deus Olha isso Vou esperar... É... Ferver aqui mais uns cinco minutinhos só E aí tá pronto Acabei de descer com o Duque, né? Ele fez as coisinhas dele Já subi Tô preparando o janto pra Lelê E resolvi lavar roupa, gente Raramente Ou acho que quase nunca Enfim Eu lavo roupa esse horário, né? Mas Sabe aquela coisa assim? A bicha já tava ali preparada E eu não liguei ela de dia Esqueci Fui fazendo uma coisa Fazendo outra, esqueci Tá, vamos ligar agora Aí liguei O mocinho tá aqui, ó O precioso da minha vida Vai papá, vai Tô esperando ali Vê se come, né? Vê se come Ali já tá a panela de doce E aqui, ó Espreguinho da Lelê Já tá fazendo aqui Vou ferver feijãozinho E pronto Dá o almoço E dá a janta pra ela Arroz Tem milho cozido Vou ver se ela vai querer Ela não quer esperar a batata Quer comer só isso Então come só isso Na parte do senhor, né? Papai foi pra academia Lucas foi pro futebol Então daqui a pouquinho Já preparo deles também Já deixo pronto Quando eles chegarem É só esquentar e pronto Acabou Já tem uma farofinha aqui, ó Deliciosa Pra acompanhar Ó Acabei de lavar Tá vendo? Vou deixar ela aqui No cantinho mesmo Deixa eu botar ela pra cá, ó E agora a gente não tem sol, né, gente? Tá de noite Então vou colocar ela aqui E amanhã de manhã Eu puxo ela Pra terminar de secar E dar aquela esquentadinha No solzinho, né? Esse casaco também aqui Tá secando Lelê já jantou Tá ali fazendo tarefa E é isso Estamos assim por enquanto Venho finalizar o vlog Aqui com vocês Tô preparando um jantinho Aqui do papai e do Lucas Então não tem mais muito O que mostrar Depois é só arrumar a cozinha E pronto, acabou, né? Então espero muito Que vocês tenham gostado Do dia de hoje Não esqueçam de deixar o like Pra mim que é muito importante Se inscrever aqui no canal E compartilhar o vídeo, tá bom? Pra me ajudar aí na divulgação, tá? Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Tchau, tchau! 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 Tchau!